Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e estamos iniciando mais um programa Saberes em Casa para a Eja do Ciclo 2. Sejam todas e todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Alguém me perguntou assim, professor, eu não consigo assistir a programação pela TV, como faço? Muito bem, vai lá a dica. Se você não consegue assistir, porque a gente sabe que o pessoal da Eja trabalha, tem um horário que cumpre de manhã e só está em casa à noite, você pode acessar pela internet os canais do YouTube colocando Portal da Secretaria de Educação de Guarulhos. Então vai lá, Portal da Secretaria de Educação de Guarulhos e lá você vai ter acesso a todos os programas Saberes em Casa. O importante é que você sempre participe, que você sempre esteja atualizado, contamos com você, tá? Hoje nós vamos refletir um pouco sobre, vamos continuar refletindo um pouco sobre a pandemia e as modificações do trabalho. Hoje nós vamos falar um pouco do trabalho informal e da precarização do trabalho. Um assunto muito sério e muito pertinente que a gente está vivenciando agora. Vamos lá? Vejam só, com o aumento da população, o avanço das tecnologias, a falta de mão de obra qualificada, o desemprego tem aumentado muito nesse país. Muitas pessoas estão no mercado de trabalho na informalidade, ou seja, são autônomos. Autônomos? Sim. Pessoas que trabalham por conta própria, pessoas que trabalham, mas não tem registro, não tem carteira assinada, né? E aí as medidas protetivas da pandemia, que impediam essas pessoas de saírem para as ruas, para vender, para trabalhar, aumentaram ainda mais essa situação do desemprego, chegando a gerar até o aumento das questões de fome, né? Você não conseguir comprar comida para a sua casa. Uma situação muito grave. A população mais carente é a mais atingida pela informalidade e a mais prejudicada pela pandemia, porque são os primeiros que perdem os empregos formais. Mas o que são os empregos formais? Os empregos formais são esses empregos que têm carteira assinada. E junto com esses empregos com carteira assinada, vem uma série de direitos adquiridos. Eu vou ler alguns direitos para você entender. Olha como é vantajoso. Quem tem a carteira assinada tem direito a vale transporte, jornada de trabalho pré-estabelecida, descanso semanal remunerado, então você trabalha os cinco dias da semana, sábado e domingo, você não trabalha, mas você recebe por eles. Pagamento de salário, o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, décimo terceiro salário no final do ano, isso ajuda pra caramba, horas extras, ele ganha por horas extras quando ele mais trabalha, adicional noturno, licença maternidade, licença paternidade, aviso prévio, multa por rescisão de contrato sem justa causa, quando o empregador te dispensa sem motivo nenhum. Então são muitos direitos adquiridos para quem tem a carteira assinada. E quem não tem? E sobre a carteira assinada? O que quer dizer carteira assinada? Tem uma história aí de conquista, de luta. Eu vou ler pra vocês um pouquinho sobre essa história da carteira de trabalho. Vamos lá? Presta atenção nesse áudio. Com a abolição da escravatura, lá em 1888, a Lei Áurea extingue o trabalho escravo e surge aí o trabalho livre. Porém, embora o trabalho livre tivesse alguma recompensa, não garantia direito algum e nem o bem-estar desses trabalhadores. Apenas em 1903 surge a primeira lei trabalhista, a Lei Sindicatos Rurais, visto que o Brasil era a maioria de trabalhadores rurais naquela época. A partir dessa conquista foram aparecendo muitas representatividades para as lutas dos direitos trabalhistas. Greves e negociações eram foco durante muitos anos. E somente em 1º de maio de 1943 foi promulgada a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa Carteira de Trabalho, aquela que traz garantia aos trabalhadores e trabalhadoras. Foram muitos anos de resistência e luta para conseguirmos os direitos e leis que protegem o trabalhador, sua dignidade, seus direitos. As conquistas se deram através de manifestações, greves, criação de sindicatos e movimentos políticos. Pois é, pessoal, vamos pensar um pouquinho agora. Vamos pensar fazendo comparações. O trabalhador ou o trabalho formal, que é este que tem a carteira assinada e que vem com vários direitos adquiridos, são os direitos trabalhistas, já não acontece com o trabalhador lá do trabalho informal, aquele que nós chamamos de autônomo, né? Porque eles não têm férias, por exemplo, férias eles têm que decidir quando tirar, ele precisa garantir esse rendimento. Então o salário nem sempre é o mesmo mensalmente ou semanalmente, depende do quanto ele trabalha. Nós temos no nosso município um grande número de trabalhadores e trabalhadoras migrando da formalidade para os trabalhos informais, como, por exemplo, serviços de transporte e entrega das plataformas digitais. Mas a gente precisa refletir um pouco. Embora isso traga renda para a família, até quanto vale a pena não ser empregado e ser um colaborador? Já ouviram esse termo? Colaborador? Colaborador não tem direitos trabalhistas aí. Não tem registro, não vai ter décimo terceiro, tem uma série de coisas. Então vamos refletir sobre essa questão também. Existem empresas, como, por exemplo, empresas de aplicativo, empresas de entrega, de transporte, algumas conhecidas, que tratam esse trabalhador como empreendedor. São empregos informais, não tem vínculo empregatício. O trabalhador é considerado o colaborador, mas ele é incentivado como empreendedor. Mas será que ele é empreendedor mesmo? A gente tem que pensar sério nisso. Quando ele não consegue garantir a renda da família, se ele não trabalhar muito mais? Então a renda, o dinheiro só vai entrar, ele só vai garantir esse ganho se ele trabalhar muito, mas ele não tem direito a nada. Se acontecer alguma coisa com ele, ele não tem amparo legal. Então isso não é empreendedorismo. Isso é precarização do trabalho. E a gente tem que ficar muito atento a essa situação. Eu vou contar uma historinha pra vocês e vou... É uma história fictícia, tá? Lembrando que qualquer semelhança na sua vida com essa história é mera coincidência. Esse nosso personagem, protagonista, vai se chamar José. Então ouve a história. José é um trabalhador chamado de empreendedor. Quem chamou o José pra trabalhar, falou pra ele assim, olha, você vai ser empreendedor. Você é um colaborador da minha empresa. José aluga uma bicicleta pra poder fazer entregas. Ele não tem patrão. Ele nem bate o ponto. Ele não tem férias. Ele não tem décimo terceiro. Ele não tem plano de saúde. Ele não tem nada. Inclusive, ele não tem nem tempo pra família dele. Porque ele passa uma grande parte do dia dele fazendo entregas. Quanto mais ele fizer entregas, mais ele ganha. E José tem um sonho. Ele quer um dia comprar uma moto. Pra família? Não. Pra fazer mais entregas. Quantos José tem por aí, não? Eu vou fazer umas perguntas pra você. Será que José é um empreendedor? Trabalhando desse jeito? Tendo que alugar um veículo? Tendo o perigo de sofrer um acidente e não ter direito nenhum? Será que José é um empreendedor? A outra pergunta. A que interessa esse tipo de trabalho? As empresas que ganham cada vez mais e pagam cada vez menos pra esse trabalhador? Então a empresa, ela ganha percentual nas entregas que ele faz, na venda do produto e ele ganha muito pouco. Pra quem é interessante isso? Então, com toda essa reflexão e outras mais que devem estar aí passando pela sua cabecinha, o que eu quero dizer pra vocês? Eu sei que é muito difícil. A situação às vezes está muito difícil. Essa questão do trabalho, a renda familiar. Não desistam. Não desistam. Não desistam da luta, de lutar pelos seus direitos, de estar atento a esses direitos e lutar pelos seus direitos e muito menos da escola. Porque o único caminho que vai poder te abrir algumas portas aí e tentar dar um equilíbrio melhor na sua vida é a escola. Presta atenção nisso. Então, pessoal, vamos ver um vídeo muito interessante agora? Vamos lá. Qual o risco que nós queremos assumir para que nossas necessidades sejam atingidas de uma forma mais barata? O que todas essas empresas querem argumentar é que elas estão apenas conectando duas entidades, clientes e provedores. E é um argumento legal legal muito legal. Mas é, essencialmente, apenas rítorica. Vamos, meu filho. Toca uma. O preço é estipulado pelo próprio algoritmo. Tudo sai pelo algoritmo. Então, não há liberdade. Ele está lá com a cara no smartphone, no aplicativo. Meu, a minha meta, eu vou bater a tantos reais por dia. Eu preciso desse bônus porque a minha família precisa. É como um jogo. Ou é como um pesquisar. Ou é como um joguinho. O risco é diário, as situações são críticas, os benefícios para o usuário é muito maior que o benefício para os motoristas que estão todo dia na luta. Fora que se você não tiver um seguro também, você está arriscado a qualquer momento, você sair e não voltar para casa, né? Seguro? Como assim seguro? Então, você começa a ter competição no mercado, entre os trabalhadores e entre todos, e aí eles introduzem a ideia de que você é um empreendedor na construção do seu próprio capital humano. Em vez de ele fazer parte de uma economia colaborativa e ter o sentimento de que ele é parte de um processo de colaboração social, o sentimento dele só pode ser um sentimento cada vez mais individualista. Do ponto de vista técnico, nunca foi tão fácil regular o trabalho. O bom estar político talvez nunca tenha sido tão difícil. Não é para lavar quintal, porque quintal é arriscado. Mas como? Mas é uma coisa assim, se você não lavar, o cliente dá uma nota ruim, depois você não tem serviço. A nota cai lá embaixo. Eles pedem uma série de documentos para você entrar na plataforma, mas quando vai te descredenciar, você vira somente um número. A maior ameaça que existe hoje ao mundo do trabalho não é a exploração da qual esses trabalhadores, sem dúvida, são vítimas. É a irrelevância. Muito bom esse vídeo, né pessoal? Quanta verdade ele nos traz, né? Quantas reflexões a gente pode fazer em cima dessa temática. Bom, agora chegou a hora do desafio desse programa de hoje. Hoje, você conhece alguém que trabalha como entregador? Ou da sua família, ou seu vizinho, ou seu colega, ou até mesmo você. Por que eu estou perguntando isso? Porque você vai fazer uma entrevista. E para fazer essa entrevista, você precisa formular as perguntas, que você pode pedir ajuda para o seu professor. Como formular umas perguntas para um entregador, né? Eu vou dar um exemplo aqui de algumas perguntas, que você pode colocar no seu caderno, no seu papel, onde você vai fazer a entrevista. Olha só, você pode perguntar como está o seu trabalho, por que o entrevistado optou por esse trabalho? Ele tem os direitos trabalhistas cumpridos? Carteira assinada, toda aquela situação que a gente falou. O que ele ganha tem sido suficiente? Essa pergunta a gente já até tem a resposta. Depois que você fizer toda essa entrevista, faça uma análise e coloque a sua opinião a respeito de como você vê agora a diferença do trabalho formal para o trabalho informal. O que realmente vale a pena? Pois é, compartilhe essa reflexão nas suas redes sociais, na rede social da escola, com o seu professor, com a sua professora, com o coordenador lá da escola que você vai. E também, hashtag Saberes em Casa. De repente a gente pode pegar a sua resposta e trazer no próximo programa. A gente está muito interessado em saber o que você pensa a respeito disso, tá? Estamos chegando ao final de mais um programa. Eu quero agradecer a sua presença aqui, por ter ficado com a gente até agora. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa aula para vocês, bons estudos. Até mais! Boa aula para vocês, bons estudos. 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 Legenda Adriana Zanotto